Salve Maria a todos, continuamos então com o nosso minicurso sobre o Conselho Vaticano II como causa imediata da crise da igreja. Muito importante frisar bem, nosso objetivo é, seguindo os passos de Dom Lefebvre, mostrar que a causa da crise atual, a causa dessa desorientação entre os fiéis, a causa da perda da fé entre uma grande parte dos fiéis, uma desorientação inaudita entre o clero, no clero, e a consequência da perda das almas, ela vem de uma causa, e essa causa imediata, ao menos, é o Conselho Vaticano II, que rompe, então, o motivo, rompe com a doutrina tradicional da igreja. Nós queremos mostrar, com esse curso, então, esse rompimento, como que nós não estamos tratando de uma continuidade na transmissão do depósito da fé. Há a inserção de novidades transmitidas e que desorientam os fiéis, causando, assim, a perda das almas, simplesmente o que é gravíssimo. Então, infelizmente, há várias interpretações para a crise atual, ninguém pode negar que há uma crise na igreja, não é? Não há ninguém em sã consciência e em sã honestidade que negue que a igreja está bem. Igreja que eu quero dizer, nós queremos dizer, não é? O catolicismo no mundo inteiro, todo mundo sabe que passa por uma crise terrível, as famílias católicas que, bem, as leis do matrimônio não são, em grande parte, respeitadas por muitas famílias católicas. A juventude católica padece, uma grande parte, viciada, não é fiel à pureza, como deveria ser. Os sacerdotes, infelizmente, em grande parte, não transmitem a doutrina de sempre, os bispos, etc., há uma crise. Nós vimos as questões políticas que passaram no Brasil há pouco tempo, sem fazer qualquer menção disso ou daquilo, mas nós vimos que muitos bispos brasileiros não se esconderam no quesito apoio a governos de tendência esquerdista e etc., que são doutrinas completamente condenadas pela igreja. Então, há uma crise na igreja. E essa crise tem como origem imediata, mais uma vez, o Conselho Vaticano II, que em seus documentos, que por seus documentos, desorienta os sacerdotes, desorienta os fiéis. Então, é preciso que se conheçam, se fala do espírito do Conselho, se fala da má interpretação do Conselho, mas isso é insuficiente para mostrar a gravidade do Conselho. Dona Febre dizia, eu acuso o Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II é o culpado. Os documentos do Conselho Vaticano II são culpados pela desorientação na igreja. E é isso que a gente quer, é isso que nós queremos, propondo esse pequeno curso, essas pequenas conferências, que vulgarizam um tema que é complexo. Os textos do Conselho são grandes, complicados de ler, justamente um texto que normalmente é ambíguo, difícil de ler, e que poucas pessoas têm acesso, e às vezes poucas pessoas sabem mencionar os erros contidos de uma maneira precisa. Então, o nosso objetivo é esse, formar os fiéis para eles saberem onde está o veneno no meio de um, talvez, de um aparente belo bolo. Onde está o veneno? Nós queremos mostrar onde está esse veneno, para que não se beba. Bem, então, nós falamos um pouquinho, fizemos a introdução sobre o Conselho, falamos sobre a autoridade do Conselho, agora nós vamos entrar no Conselho ele mesmo, analisando os documentos, os documentos do Conselho. O Conselho, ele foi um momento muito bem preparado, Dom Leferro mesmo ele fala, as comissões preparatórias do Conselho prepararam excelentes documentos a serem apresentados e aprovados pelos bispos, mas esses documentos foram simplesmente rejeitados. Foram rejeitados e, como nós vimos na aula passada, foram rejeitados para que se adotasse uma metodologia segundo a filosofia moderna. Na verdade, era uma armadilha para inserir na igreja o resultado dos acordos autorizados que haviam sido feitos com os inimigos da igreja para a destruição da cristandade. Então, o objetivo era obscuro, o objetivo era negro, e esses bons documentos que foram preparados foram rejeitados. Nós vamos analisar agora os documentos que, de fato, foram resultados, resultaram no Conselho. O Conselho, então, promulgou 16 documentos. A primeira parte desses documentos são as constituições. As constituições são aqueles documentos que, normalmente, deveriam tratar de doutrina. O Conselho teve como resultado quatro constituições, duas delas, entre aspas, classificadas como dogmáticas e outras duas classificadas como pastorais. classificadas. Como nós dizemos, tem a aparência de dogma, aparência de autoridade. Não, mas não tem autoridade nenhuma, não pode haver autoridade. Eles não querem que tenha essa autoridade, por mais que queiram tratar de temas que toquem o dogma. Por exemplo, como é o caso da Lumen Gentium, que é a primeira dessas constituições que nós vamos falar, temas que tocam o dogma. Então, nós vamos ter a Lumen Gentium, nós vamos ter a Dei Verbum, nós vamos ter a Sacro Santum Contilium, nós vamos ter a Gaudium et Spes. A primeira delas, a Lumen Gentium, que vai tratar sobre a igreja. A Dei Verbum, sobre a revelação divina. a Sacro Santum Contilium, sobre a liturgia. E a Gaudium et Spes, sobre a igreja e o mundo contemporâneo. Depois nós vamos ter nove decretos. Não vale a pena falar o nome deles todos agora, mas vamos falar um pouquinho de cada um deles. Depois, três declarações. Essas também que são bastante conhecidas. Adignitatis Humanae, sobre a liberdade religiosa, a Nostra Etate, as relações com as religiões não cristãs, e a Gravissimum Educacionismomendum, que é menos conhecida, que é sobre a educação cristã. Então, esses textos, eles foram, eles vieram, mais uma vez dizendo, de comissões preparatórias muito bem organizadas, e que, infelizmente, foram descartados. descartados para que se adotasse formas de investigação e formulação literária do pensamento moderno, como nós já vimos, segundo o testemunho do Papa João XXIII, ele mesmo, na Gaudet Mater Ecclesia. vamos, então, bem, uma coisa interessante a falar sobre o Conselho Vaticano II, uma afirmação que faz o próprio João XXIII, nesse mesmo documento, Gaudet Mater Ecclesia, no dia 11 de outubro de 1962, ele fala que a igreja vai preferir, então, nesse momento, usar o remédio da misericórdia ao invés das armas da severidade, como se a igreja, como se a severidade da igreja contra o erro não tivesse sido sempre uma misericórdia imensa para com as almas. E ela acha, a igreja, que atende as necessidades de hoje, explicando mais plenamente a validade de sua doutrina do que condenando. Do que condenando. No entanto, o mesmo Papa João XXIII, ele reconhece que há doutrinas erradas a serem condenadas, ele reconhece, nesse mesmo documento, e que uma delas é a nova teologia, a nova teologia, ele sabia, e ele afirma, mas, bem, afirma, mas o resultante do concílio, bem, é verdade que ele morre antes do concílio terminar, Paulo VI retoma, mas o resultante do concílio é que essas novidades, essas doutrinas e opiniões errôneas, como ele classifica, elas vão estar presentes no concílio, nos documentos, que vão resultar das alterações que serão feitas pelos padres conciliares. bem, uma outra coisa sobre o Papa João XXIII, eu tive a oportunidade de assistir uma conferência de um padre que era seminarista, se não me engano, na época, em Roma, padre jesuíta, padre, ele era brasileiro, assistiu uma conferência dele, e ele fala que ele teve a oportunidade de conversar com o cardeal B.A., secretário na época de João XXIII, bem, na época de Pio XII, depois da época de João XXIII, e o cardeal B.A. contava para eles anécdotas, contava para eles historinhas, fatos, sobre João XXIII, etc. Ele contou um fato que ilustra muito bem o pensamento do modernista, do liberal, de alguém vítima da filosofia moderna. Por isso que a primeira vez que o patriarca de Moscou foi se encontrar com João XXIII, João XXIII, ao recebê-lo, disse, ah, uma coisa tão pequena nos separa, algo tão pequeno nos separa. O cardeal B.A. disse que João XXIII disse a esse patriarca, as ideias. Quer dizer, uma afirmação como essa mostra o pensamento mostra o quilate intelectual do sujeito. Como assim, as ideias podem ser algo pequeno. Nada mais importante do que o que tanja as ideias. Nada mais importante do que a doutrina, que é a expressão da verdade, da realidade. Nada mais importante do que a ideia, então, o homem moderno, o homem vítima da filosofia moderna, o filósofo moderno, ele não se preocupa, como nós vimos, a preocupação dele é com a experiência subjetiva, que é o subjetivismo, é característica da filosofia moderna. Então, João XXIII, para ele, as ideias não eram algo tão importante assim. É algo pequeno. o que é lamentável, o que é gravíssimo. O que é gravíssimo. Então, vamos começar analisando os documentos, as constituições, então. As constituições que justamente tratam, deveriam tratar de temas doutrinais, de maneira séria, como tinha sido preparado. A primeira dessas constituições, então, será a Lumen Gentium, a constituição sobre a igreja, sobre a igreja. E é interessante que ela vem primeiro. Ela vem em primeiro lugar porque isso também é um reflexo de alguma maneira uma influência do pensamento moderno. Porque a igreja é o sujeito e a doutrina ensinada pela igreja é o objeto. Então, naturalmente, o objeto deveria ser a questão principal primeira a ser tratada. mas ele se propõe a tratar a igreja, o sujeito. Então, de alguma maneira, já é um reflexo dessa forma, dessa metodologia moderna de se pensar, analisar o sujeito antes de analisar o objeto, focalizar a atenção no sujeito. Mas, ao modificar a concepção da igreja, que é isso que eles vão fazer, eles vão modificar a concepção da igreja, estratégico, antes de tudo a gente modifica a concepção que nós vamos ter da igreja, adotando uma nova eclesiologia, o concílio derruba a igreja inteira e começa a sua autodestruição. Então, já nessa primeira constituição, que é um dos documentos do concílio dos mais graves, mais problemáticos, ele já inaugura esse processo de autodestruição da igreja, propondo uma nova concepção dela. Bem, os principais erros desta constituição, como nós já conhecemos, muitas vezes os senhores certamente já ouviram falar, ela vai apresentar uma nova noção de igreja, uma nova definição, um modernista, um liberal, ele detesta definir, não é? Um filósofo moderno detesta definir, não é? delimitar. Delimitar, definir é intolerante, não é? Você definir alguma coisa, você... Ratzinger dizia que a... o Cardio Ratzinger dizia que a... ele achava no seminário que a filosofia de São Tomás era cristalina demais, cristalina demais para o modernista realmente, não é? Não permite as divagações da espontaneidade? A filosofia moderna, o teólogo moderno, ele ama a espontaneidade, ama o subjetivismo, então eles vão mudar a noção de igreja, vão mudar a definição tão perfeita, tão clara que a igreja sempre conheceu do seu divino fundador, recebeu do seu divino fundador ele mesmo, vai ser mudada e nessa constituição vai ser apresentado os novos princípios de colegialidade e evidentemente da revolução litúrgica, então até o Vaticano II a igreja católica é aquela assembleia de fiéis, é assembleia de fiéis batizados, você entra na igreja católica pelo batismo válido, você é católico se você professa a lei e a doutrina de Jesus Cristo, você pertence à igreja de Jesus Cristo se você professa a sua doutrina, se você está unido aos seus legítimos pastores e você sai dessa igreja por uma excomunhão maior, não é? Essa é a definição da igreja, você sai por uma excomunhão maior, você sai pela apostasia, você sai pela heresia, pelo cisma, definição que a igreja sempre ensinou, mas na Lumen Gentium a igreja não é definida de forma precisa, lembremos que está muito presente nos documentos do concílio a ambiguidade, ambiguidade, erros, ruptura, mas também ambiguidade. A Lumen Gentium diz que a igreja é como um sacramento ou como um sinal e instrumento tanto de uma união muito estreita com Deus como da unidade de todo o gênero humano. Unidade de todo o gênero humano. Nós vimos muito bem na aula passada quem é o interessado na unidade do gênero humano. Nós vimos que a finalidade da igreja é salvar as almas unindo-as a Jesus Cristo. A paz é uma consequência. A igreja busca de uma maneira consequencial enquanto a maçonaria procura a unidade do gênero humano independente de nosso Senhor Jesus Cristo. Duas conspirações. Uma conspira em favor de Jesus Cristo e a outra conspira em favor do homem. E por detrás disso todos nós sabemos a quem interessa essa unidade do gênero humano. Definindo a igreja então como esse sacramento bem, a igreja nunca foi o que quer dizer que um sacramento? Um sinal? O que eles querem dizer que a igreja é um sacramento? Por que não define a igreja como Assembleia de Fieis Batizados que professam a lei e a doutrina de Jesus Cristo? Como a igreja sempre fez? Como está presente mesmo no catismo de São Pio X? Doutrina tradicional da igreja? Mas não. É um sacramento um instrumento tanto de uma união muito estreita com Deus como da unidade de todo gênero humano. Bem definindo assim permite-se acrescentar a sua fidelidade própria que é a união a Deus por Jesus Cristo todos nós sabemos que pela graça pelo batismo nós somos inseridos misticamente em Jesus Cristo nós recebemos a graça da vida divina nós passamos a ser da raça de Deus digamos assim como diz como se refere Dom Marmion unidos a Jesus Cristo e por Jesus Cristo unidos a Deus impossível unir-se a Jesus Cristo sem estar impossível unir-se a Deus sem estar unido a Jesus Cristo o resto é gnose o resto é gnose pretensão de chegar a união com Deus ao absoluto de outra maneira senão através de Jesus Cristo e da maneira com que ele estabeleceu elesia essa é a primeira e a finalidade da igreja agora acrescenta uma finalidade nova a unidade de toda a humanidade não não a igreja quer unir a humanidade a Jesus Cristo e como consequência sim há uma fraternidade natural que vai sobrenatural em si mesmo mas consequência natural da incorporação a Jesus Cristo seremos um não é seremos um porque estamos todos unidos a Jesus Cristo mas a ambiguidade e o acréscimo dessa dessa partícula que cheira evidentemente as intenções da maçonaria que é isso que ela queria que é isso que ela pretende a Lumen Gentium também diz que a igreja é o povo de Deus foi usada mais ou menos 40 vezes nesse documento a igreja como povo de Deus o que permite concluir não é permite incluir por exemplo os não católicos que erroneamente afirmam ser cristãos até Pio XII se dizia confissões cristãs quer dizer se confessam como cristãos mas o verdadeiro cristão ensina o catecismo aquele que crê e professa a doutrina de Jesus Cristo não são verdadeiros cristãos os que não professam a lei e a doutrina de Jesus Cristo pode-se compreender em sentido lato mas jamais o sentido estrito jamais por isso sempre se teve cuidado de dizer confissões cristãs através da ideia de coniúncio de conexão se pode anexar então os não católicos na igreja quer dizer existe uma certa comunhão imperfeita daí que vem esses termos ambíguos plena comunhão comunhão imperfeita em Cristo que realiza uma união real no Espírito Santo parágrafo 15 permite acrescentar também nessa nova noção de igreja como povo de Deus aqueles que nem sequer são cristãos através da ideia de ordenação existe uma certa comunhão imperfeita no mesmo Deus porque eles estão ordenados a entrarem na igreja finalmente a Lumen Gentium diz e é aí que bem grandíssimo escândalo a igreja de Cristo subsiste na igreja católica em vez de afirmar a identidade das duas a identidade das duas Pio 12 na Mistite Corporis de 29 de junho de 1943 afirma claramente doutrina tradicional esta verdadeira igreja de Jesus Cristo que é a igreja una santa católica apostólica e romana a igreja católica não subsiste na igreja de Cristo a igreja católica não é parte do povo de Deus o povo de Deus são os católicos o povo de Deus são os católicos são os católicos a igreja católica e a igreja de Jesus Cristo são idênticas não subsiste coisa nenhuma isso é ético isso é errado isso é condenável jamais um bispo poderia ser uma coisa parecida isso rompe com a doutrina católica isso é um rompimento com a doutrina da igreja nós não podemos aceitar não podemos aceitar todas essas afirmações diluem os limites da igreja e evidentemente preparam o caminho para o ecumenismo para o diálogo interreligioso porque bem a igreja agora está esticada não é está mais larga primeira coisa então que eles fazem é mudar a noção de igreja mudar a ideia de igreja apresentar uma ideia nova para poder justificar o ecumenismo e o diálogo interreligioso que a gente viu hoje praticado em todos os lugares todas as paróquias promovido pelo santo padre ele mesmo promovido pelos bispos eles mesmos promovido pelos papas pelos sacerdotes eles mesmos pelas religiosas nós acabamos de ver agora há pouco tempo esse bispo português que foi elevado ao cardinalato pelo papa francisco um pouco tempo depois fazendo uma declaração absolutamente escandalosa que não há nenhum desejo de trazer os jovens para Jesus Cristo de converter os jovens a Jesus Cristo não claro que não eles já não tem mais a concepção de igreja católica eles já não eles perderam a fé como diz Dom Lefebvre eles romperam com a doutrina a Lumen Gêncio não é tem um segundo problema muito particular e que bem até o próprio Paulo VI viu que era escandaloso demais que a questão do biscefalismo não é que está ainda ligada a questão da estruturação da igreja da doutrina sobre a igreja nós estamos tratando então da Lumen Gêncio que pretende tratar de um tema doutrinal que é a igreja não é primeira coisa o primeiro problema é a alteração da definição da igreja eles definem a igreja de uma maneira diferente do que a igreja sempre foi definida e acrescentam a questão da unidade do gênero humano agora eles vão alterar eles vão introduzir uma espécie de biscefalismo continuando esse processo de alteração na igreja vão introduzir um biscefalismo na igreja uma sorte de a igreja vai ter como que duas cabeças a Lumen Gêncio vai lembrar evidentemente o pleno poder e o supremo que o santo padre tem pleno poder supremo e universal sobre a igreja inteira ela acrescenta porém imediatamente que a ordem dos bispos que sucede ao colégio dos apóstolos e da continuidade a este corpo apostólico é também sujeito do poder supremo e pleno sobre a igreja universal acrescenta acrescenta lembra que o papa tem um poder pleno supremo universal mas acrescenta que o colégio dos bispos goza desse poder vai lançar a ordem dos bispos que sucede ao colégio dos apóstolos e dá continuidade a este corpo apostólico é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a igreja universal mais um rompimento com a doutrina católica até então todo mundo soube todo mundo sabe porque a doutrina tradicional da igreja que a igreja é uma monarquia que tem uma só cabeça que é o santo padre que o chefe universal tem o poder supremo a jurisdição sobre cada um dos fiéis a jurisdição universal ele é a única cabeça da igreja cabeça visível vigário de Jesus Cristo sucessor de São Pedro porém alomegêncio afirma um duplo poder supremo uma igreja de duas cabeças ao lado do papa o colégio dos bispos incluindo o papa e se nós lembramos bem nós vemos que o papa Francisco no dia da eleição ele diz que a finalidade do conclave é dar um bispo a Roma nós vemos na deposição da tiara papal pelo papa paulo sexto que passa a usar simplesmente uma mitra como se fosse um bispo a mais biscefalismo a mudança agora na estrutura uma ruptura um acréscimo que rompe e as consequências são gravíssimas bem as consequências que nós assistimos a cada dia desde o concílio Vaticano II na verdade há cisma atrás de cisma cisma atrás de cisma as igrejas são cismáticas as conferências episcopais são praticamente cismáticas não é? então ao lado do papa o colégio dos bispos também tem o poder supremo essa mudança foi tão forte que houve uma reação evidentemente e que paulo sexto foi obrigado a fazer a chamada nota prévia explicativa para aderir à constituição onde ele mitiga esta mudança abre aspas para que a plenitude do poder pertencente ao romano pontifício não seja posta em questão porque que história é essa de haver um outro sujeito que goza do mesmo poder que o santo padre que sorte é essa que doutrina é essa da onde veio então ele fez uma nota prévia porque evidentemente houve uma reação o colégio sempre por necessidade então diz o santo padre inclui sua cabeça pois no colégio ele preserva sem entrave sua função de vigário de Cristo e de pastor da igreja universal essa nota evidentemente impede que os bispos possam pretender exercer sobre o papa um poder supremo que já foi uma heresia já condenada mas não suprime o bissefalismo é o que nós vemos no código de direito canônico propungado pelo papa João Paulo II que é o Vaticano II que é a doutrina proposta pelo Vaticano II transformada em lei então todo mundo sabe que João Paulo II fez o novo código de direito canônico e no canão 336 ele ratifica essa doutrina do duplo poder abre aspas o colégio dos bispos cujo chefe é o sumo pontífice e cujos membros três pontinhos continuou a citação é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a igreja universal reafirma reafirma que o colégio dos bispos é também sujeito de poder supremo e pleno sobre a igreja universal consul efeb dizia que o código de direito canônico novo de João Paulo II é ainda pior do que a nova missa pior do que a nova missa porque lança a igreja inteira em uma desorientação realmente inaudita então vemos a gravidade dessa ruptura dessa mudança doutrina sobre o sujeito igreja vimos então esse bissefalismo e agora a questão dessa colegialidade como que essa constituição apresenta a questão da colegialidade além do fato de que a Lumeigêncio atribui poder supremo ao colégio episcopal ela afirma também que a consagração juntamente com o ofício de santificar confere também o ofício de ensinar e de governar e que se constitui membro do corpo episcopal em virtude da consagração sacramental e da comunhão hierárquica com o chefe e os membros do corpo sendo a ordem dos bispos também o sujeito do poder supremo e pleno sobre a igreja universal parágrafo 22 afirmando assim que os bispos na hora que eles são sagrados quer dizer não faz a diferença entre o poder de ordem e a jurisdição que imediatamente que são sagrados já recebem a jurisdição sugere que os bispos já têm uma certa jurisdição pelo menos sobre a igreja universal antes de recebê-la do papa e a nota explicativa prévia não corrige este ponto o que é gravíssimo a doutrina tradicional da igreja foi ensinada por Pio XII em 1958 na encíclica Apostolorum Principis Principis de 29 de junho de 1958 fazendo referência aos documentos que ele mesmo já tinha escrito a Missa de Corpores e a Ad Sinarum Gente que ensina que a jurisdição do bispo é doutrina tradicional que a jurisdição do bispo chega até ele através do papa depois da sagração episcopal não é imediatamente não é não é imediatamente é doutrina tradicional da igreja conferida ao bispo pelo papa que lhe dá o poder de jurisdição realmente distinto das ordens sobre uma circunscrição até aqui é o papa que designa é o papa que delega é a doutrina tradicional da igreja além disso o papa se quiser pode fazer com que o corpo de bispos participe do poder supremo de ensinar e governar a igreja universal unindo-os em um concílio ecumênico mas somente durante o concílio mas somente durante o concílio o papa pode pedir a colaboração dos bispos somente durante o concílio doutrina tradicional da igreja então vimos introduz o bissefalismo problema na colegialidade problema na estruturação da igreja ela mesma na constituição da igreja ela mesma e essa constituição vai terminar por começar a induzir a revolução litúrgica e a democracia na igreja evidentemente a colegialidade já é o começo da democratização da igreja e os bispos podem impor algo ao santo padre podem ter um poder supremo e pleno junto com o santo padre de governo da igreja inteira até o concílio vaticano segundo a igreja era considerada hierárquica se você pega o código de canônico são pedésimo ele vai falar da igreja ele vai falar primeiro do clero primeiro do clero clero e leigos como a distinção de direito divino entre os clérigos que sozinhos detêm o triplo poder de ordem jurisdição e ensino e os leigos por instituição divina por instituição divina Jesus Cristo nosso senhor fez a igreja de uma maneira hierárquica por instituição divina são distintos dos leigos especificamente distintos é o que afirma o código de direito canônico 1917 é o que afirma a doutrina tradicional da igreja a lumen gencio por sua vez começa por tratar o povo de Deus em geral povo de Deus em geral antes de falar da hierarquia como se ela fosse emitida a partir dela o poder vem do povo a hierarquia vem desse povo de Deus trata do sacerdócio comum dos fiéis antes de falar do sacerdócio ministerial especificamente distinto como se houvesse duas formas diferentes do mesmo sacerdócio como se pudesse haver duas formas distintas do mesmo sacerdócio é para esquecer que a hierarquia da igreja forma os fiéis o Senhor Jesus Cristo então no evangelho de São Mateus capítulo 16 versículo 18 afirma claramente a fundação da sua igreja sobre Pedro é também esquecer afirmar essa afirmar a estrutura da igreja como o povo de Deus tratar a igreja como o povo de Deus sem fazer a justa e a certa e a correta distinção entre hierárquica entre o clero e os leigos que somente o sacerdócio ministerial é um sacerdócio próprio no sentido próprio do termo dispensadores de graças das coisas divinas como define São Paulo aquele que é capaz de dar as coisas sagradas de comunicar a graça no caso específico do sacerdócio católico e somente podem dar essas graças aqueles que receberam o poder de ordem os leigos batizados só podem receber essas graças dispensadas pelos sacerdotes pelos sacerdotes sem dizer abertamente a porta foi aberta para a invasão digamos assim dos leigos nas funções que deveriam ser próprias dos sacerdotes se há ao menos uma insinuação de duas formas diferentes de um mesmo sacerdócio se não há uma um se não há um sacerdócio especificamente distinto daquele que São Pedro se referiu um povo sacerdotal que há dentro da igreja membros que são responsáveis que receberam um poder para isso que estão acima dos leigos e que devem dispensar a esses leigos a vida sobrenatural a referência que se faz a eles será cada vez menor a importância que se dará a eles será cada vez menor o que fará com que bem não precisamos para que precisamos de padres para que precisamos de sacerdotes homens e mulheres então são colocados nos postos de governo da igreja comitês litúrgicos paroquiais até nos de castelhos romanos como nós estamos vendo ultimamente acontecer e assim a revolução litúrgica recebe uma base doutrinária quem nunca ouviu falar que nessas sebes essas comunidades eclesiais de base sobretudo no Brasil as mulheres pregam fazem sermões e etc então muda-se a doutrina para mudar o modo de agir para mudar o modo de agir era preciso mudar a doutrina sobre a igreja isso tudo está contido na Lomigêncio são rupturas com a doutrina tradicional da igreja que vai permitir as alterações disciplinares se relega então ao sacerdote o simples papel de presidente da assembleia então o sacerdote é alguém que representa o povo de Deus emana do povo emana do povo não é mais alguém que é escolhido por Deus que recebe a vocação no dia da sua ordenação sacerdotal pelo chamado do bispo e que é imediatamente inserido em uma parte da igreja distinta chamada clerical bem ele já entra no clero no momento da primeira tonsura mas ele entra na hierarquia digamos assim executiva no momento da ordenação sacerdotal em que ele vai poder receber o poder ele recebe o poder da ordem e assim não é nós vamos ver Paulo VI assinando a definição herética da nova missa ele vai dizer não é assim que a gente lê no artigo 7 da instrução geral do novo missal a ceia do senhor ou missa é a reunião ou congregação sagrada do povo de Deus reunido o sacerdote que preside para celebrar o memorial do senhor uma abominação realmente a abominação da desolação colocada no lugar santo como diz a profecia de Daniel como se pode definir a missa de uma maneira dessa é óbvio se eu tenho uma nova noção de sacerdote eu devo adaptar fazer uma releitura de tudo aquilo em que o sacerdote esteja presente ora se o sacerdote agora não é alguém especificamente distinto do leigo o papel do sacerdote na santa missa também vai mudar também vai mudar vai haver uma correlação entre o laicato e o sacerdócio na realização do da missa que aqui vai ser classificada já como a ceia do senhor da qual o sacerdote vai ser simplesmente alguém que emanará do povo de Deus para presidi-la por esta razão a promessa de Cristo se aplica eminentemente a tal reunião local de santa igreja onde dois ou três se reúnem em meu nome lá eu estou no meio deles lá eu estou no meio deles dois ou três sacerdote e leigo juntos um é escolhido para presidir mudança específica nenhuma democratização o povo escolheu um presidente no parágrafo 29 da Lume Gênsio nós vemos então para terminar esse documento este documento abre a possibilidade de ordenar diáconos casados sem exigir que eles pratiquem perfeita continência ao contrário do uso da igreja preservada no ocidente desde o tempo dos apóstolos então nós estamos tratando de alterações agora disciplinárias leão 13 diz no exorcismo não é colocaram as suas mãos ímpias naquilo que a igreja tem de mais sagrado alterando a constituição da igreja alterando a ideia de igreja alterando a doutrina sobre a igreja ela mesmo joga a cristandade em uma desorientação total coloca as mãos sobre aquilo que ela tem sobre aquilo que ela tem de mais sagrado Paulo VI realizará isso finalmente essa questão do diaconato no modo próprio de 18 de junho de 1967 Sacrum Diaconatus Ordenem que se refere expressamente a esta passagem de Lumen Gentium caros fiéis nós estamos falando de doutrina São Pio X condena na lamentável que é a primeira vez que ele faz uma condenação solene contra o modernismo a afirmação de que Jesus Cristo não revelou um corpo de doutrina mas iniciou um movimento religioso se tem algo na doutrina que é que foi perfeitamente revelado por nosso Senhor foi a doutrina sobre a igreja sobre a instituição que ele mesmo fundou a constituição hierárquica da igreja clérigos e leigos direito divino revelado por nosso Senhor doutrina católica que o Papa tem o poder supremo na igreja universal na igreja que os bispos não gozam com ele do poder de governar sua doutrina católica é doutrina católica que só o Papa tem o poder supremo universal na igreja quando a Lume Gêncio afirma isso ela introduz esse vicifalismo na igreja ela acrescentando esse vicifalismo na igreja ela rompe com a doutrina católica e as consequências são terríveis é a diminuição da importância do papado diminuição da importância do papado a doutrina fica desprotegida a doutrina fica desprotegida a colegialidade não só o Santo Padre tem o poder supremo universal sobre a igreja universal os bispos podem com o Papa num concílio ecumênico e só num concílio ecumênico receber do próprio Santo Padre o poder de como ele ensinar só durante o concílio delegado pelo Santo Padre doutrina tradicional da igreja que a ordem não confere o poder de jurisdição e mesmo a jurisdição pode ser concedida antes mesmo da ordem episcopal o Papa pode dar conceder a jurisdição circunscrita de um lugar antes mesmo do candidato ou episcopado receber a ordem como pode acontecer também a questão da ordem sem a jurisdição que é a questão dos bispos auxiliares os bispos da tradição Dona Lefebvre nunca teve a intenção de sagrar bispos com poder de jurisdição ele nem podia fazer não existe seria uma caricatura seria um cismo é isso sim não seria uma tentativa de cismo isso não existe poder de ordem é distinto do poder de jurisdição uma nova noção de igreja noção latitudinarista da igreja estende-se a igreja para justificar essas relações ecumênicas interreligiosas uma nova definição da igreja herética acrescentando essa finalidade de unidade do gênero humano dispensando Jesus Cristo que é o que a gente vê nessas reuniões universais do encontro de Assis nós sabemos bem de onde isso saiu quem promove isso isso está numa constituição do concílio Vaticano II numa agência está presente é por isso que Dona Lefebvre não estava a dizer eu acuso o concílio eu acuso os documentos do concílio é preciso reagir é preciso negar é preciso reafirmar a doutrina católica é preciso não só reafirmar afirmar a doutrina católica com relação a esses pontos lembrando a igreja católica é assembleia de fiéis batizados que professam a lei e a doutrina de Jesus Cristo só é verdadeiro cristão aquele que crê que foi batizado que professa a lei e a doutrina de Jesus Cristo que está ligado aos legítimos pastores esse é verdadeiro cristão não existe meia comunhão não existe comunhão imperfeita existe cisma existe heresia existe apostasia existe excomunhão maior que te coloca fora da igreja católica fora dos limites da igreja católica isso é a doutrina católica o resto é ambiguidade o resto é ambiguidade é doutrina católica que a igreja é por direito divino e hierárquica Jesus Cristo institui e funda a igreja sobre São Pedro sobre os apóstolos eles têm jurisdição eles devem dar comunicar a graça aos fiéis sacra dança não é? sacerdos e os fiéis devem receber eles recebem um caráter indelével que os autoriza dar não somente receber como todos os cristãos todos os católicos todos os cristãos recebem quando estão com batismo quando estão batizados o caráter batismal que os permite receber esses dons que os sacerdotes darão ora o sacerdócio ministerial dado por Deus ai daquele que se que se pretende sacerdote sem Deus o ter escolhido de São Paulo democratização da igreja o poder emana do povo não poder não emana do povo poder vem de Deus é Deus através do bispo que ordena o sacerdote partes distintas especificamente distintas então nós vemos que exige uma ruptura nós vemos que toda essa desorientação toda essa desestruturação da igreja ela está fundamentada não é toda essa invasão dos leigos toda essa invasão né e esse descontrole que nós vemos seja no âmbito paroquial seja no âmbito diocesano etc o que fez inclusive com relação ao poder do ao poder dos bispos deles mesmos com relação a colegialidade não foi só o poder do papa que foi limitado com relação aos bispos mas essas conferências episcopais restringiram o poder dos bispos eles mesmos porque eles fortificaram sim conferências episcopais o bispo na sua diocese já não mais tem aquele poder que foi delegado pelo papa diretamente a ele sobre aquela circunscrição a conferência episcopal interfere o tempo todo que é o que a gente assiste aí do bispo que quiser se levantar contra alguma coisa vai ser proscrito como o D. Antônio de Castruma era na época já essas alterações essas desorientações então elas estão fundamentadas nos documentos do concílio não é uma má interpretação não há uma boa interpretação da Lomengêncio não há há uma ruptura nos textos do concílio que nós devemos rejeitar então por hoje vimos é um tema árduo mas necessário conhecer para reforçar a nossa a necessidade de nossa resistência não tem nada mais importante para nós do que a doutrina católica não tem nada mais grave para nós do que as ideias não tem nada mais importante para nós do que ver a igreja como o nosso Senhor Jesus Cristo a ver conservar a igreja como o nosso Senhor quer que ela se conserve não tem nada mais terrível para nós do que ver um atentado contra a igreja como esse que houve no concílio ético segundo mudança na ideia mudança na concepção mudança na definição para depois uma mudança na praxis sustentada por uma doutrina estudemos meditemos durante esses dias sobre e observamos e reflitamos nós vamos ver quem tiver a possibilidade de consultar a Lomengêncio consulte e virão todos esses erros esses principais erros que afetam diretamente a igreja em primeiro lugar vamos na próxima aula falar sobre a Dei Verbum não é que é a constituição sobre a revelação e vamos ver também aonde nesta constituição nesta constituição estão as rupturas e portanto as causas da crise atual da igreja salve Maria a todos Deus abençoe